O dia final do Bom Betis Peniche Pro começou a início da tarde após um período de espera pela entrada de uma delação prometedora. As decisões ficaram para o final da tarde e na prova feminina foi Kika Vizelka levar a melhor numa final a 4 com condições incríveis e super disputada, conquistando a primeira etapa da carreira na Liga Melser. Com as condições a melhorarem com o avançado do dia, a final masculina foi disputada entre Gónis Ibizarreta e Afonso Antunes após duelos explosivos desde os quartos final e meios finais. O triunfo sorriu a Afonso Antunes que carimbou o segundo triunfo do ano e fechou a Liga Melser com vice-campeão nacional.